Oi, galerinha. Oi, Neymar. Um beijo bem gostoso pra você e pra todo mundo aí. Olha só, galera. Eu tô aqui pra dizer uma coisa pra vocês. Queria que vocês aproveitassem muito, muito as oportunidades que o Neymar tá dando pra vocês. Mas agarrem com unhas e dentes. Aproveite bastante. Espero que vocês sejam bastante felizes e que possam aproveitar muito, tá? Um beijo bem gostoso no coração de todos vocês. Neymar, adoro você. Um beijo bem carinhoso, tá? E eu vou dizer uma coisa só em nome de todas as minhas crianças também da Fundação. Eu sei o quanto elas são agradecidas, sei o quanto elas são felizes, sei o quanto elas estão aproveitando todas essas oportunidades que eu pude dar com a Fundação Xuxa Meneghel esses 25 anos. E sei também que o Neymar tá começando com esse gol de placa, esse maravilhoso trabalho que ele tá fazendo. Mas o mais importante pra ele é saber que vocês vão aproveitar muito. Então agradeça também a Deus, agradeça o Neymar sempre que vocês puderem. Sorriso no rosto e aproveitem. Porque agora o jogo tá na mão de vocês, a bola tá com vocês, tá bom? Beijo, gente! Aproveitem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!